Tudo A linha tá linda, o momento A linha tá aqui A linha tá aqui Livraria Hélio Brilho É uma frequeada Falta esses aqui também Dicionários É isso aí, gostaria Espero que vocês estejam gostados E venham até a lugaria E escolher também livros Tanto pra vocês como para suas crianças Qual que você escolheu para o Samir Aline Qual que a gente vai levar para o Samir Esse aqui Caçadas de Pedrinho Escolhemos Caçadas de Pedrinho para o Samir Olha que lindo Tudo bem ilustrado Muito bonito Os livrinhos Não tem no caso Os livros de banho Mas lendo para ele Já incentiva a leitura É isso Tem aqui o patinho Feio também Bem colorido E hoje o Samir tá fazendo 4 meses né Aline 4 meses E você já lê para o Samir Desde quando o Samir nasceu Sim É muito importante gente É Porque incentiva Por mais que ele não compreenda Ainda Incentiva até a fala dele É Isso Desenvolve mais cedo né E melhor né Com certeza Então vamos ali com o patinho feio né E agora esse Meus queridos contos clássicos As historinhas infantis As historinhas Olha que lindo Nossa Aline Muito bem Escolhido viu Você vai ficar só com os três Ou vai escolher mais alguma coisa Só os três por enquanto Então é isso aí gente Fiquem aí com Com esse sentido da leitura Com suas crianças Com nossos filhos Nossos sobrinhos Nossas crianças enfim né E Se inscreva no canal Deixe seu joinha Vamos participar Interagir Interagir juntos E é isso aí pessoal Fui Beijo Pessoal eu queria fazer só a conclusão Da compra dos livros do Samir Como eu já apresentei Cada título de cada livro Queria somente passar os valores Olha esse Meus queridos contos clássicos Ele ficou vinte reais Caçada de pedrinho Ficou É quinze E O patinho feio também Ficou por quinze reais Valor da nota total Cinquenta reais Nós encontramos Esses livros Numa franquia Por nome Helio Buques Que se encontra Nesses dois endereços Tá vendo aqui ó E também Na cidade de São Luís Que é a capital Aqui do Maranhão E é isso que eu queria Relatar pra vocês E pedir que vocês Não economizassem Não economizassem Nos joinhas Tá bom Assista o filme Do começo ao final Deixe seu joinha E se gostaram Desse tipo de conteúdo Por que não se inscrever Fico muito grata Diz já Muito obrigada E é isso gente Fui Beijo da Cacau Tchau